Está pronta? É. Sobreviveu ao ataque a uma escola particular mais letal da história. E isso continua atraindo a atenção do público porque restam muitas questões que você nunca respondeu. Você não fala sobre o que aconteceu naquela noite? Quero te dar a chance de explicar por quê. Como pode não me contar sobre isso? Fiz tudo o que eu pude para tentar te proteger. Por isso que eu criei regras, mas você não quis seguir nenhuma. Não encoste em mim! Quero saber se você foi uma heroína ou um público. Para com isso. Para que treinar para uma luta se você não vai lutar? Não quer contar seu lado da história? Quero saber se você fosse uma coisa que eu pude para um salão.